você aí inscrito meu ou então caiu aqui de paraquedas bom você carinha não importa o que você seja você sabe o que já tive o canal pois é esse meu canal ele eu acho que é bem antigo eu acho mesmo eu criei foi na metade de 2022 não é direito mais acho que foi em maio não sei não é mais mas o que esse meu canal e está até hoje no ar no último vídeo que eu postei foi há um ano bom esse é o meu canal bom agora eu vou explicar porque eu tive que parar com esse meu canal esse meu canal eu tinha criado ele em 2022 como falei eu acho que eu falei né mas beleza eu criei já um tempo foi em maio não sei direito mas meio que eu quebrei o braço quando eu quebrei o braço eu fui hospital e tal beleza eu tava na sala esperando a cirurgia acontecer a deixe a emoção lá cai no chão ele quebrou eu ganhei esse outro aqui que eu tenho agora que é um j4 por isso que eu não gravo muita coisa que eu criei né com jogos pesados porque emocional não roda muita coisa mas mesmo assim eu também trazendo sempre conteúdo legal para vocês quer dizer pelo menos eu tento né mas é isso esse é meu canal vou deixar o link dele na descrição para quem quiser acessar né ver como é que eu era antigamente como é que era minha voz os meus conteúdos antigamente apontar mais de dragon ball né bom é isso esse aí é o meu canal